Registramos e agradecemos a presença dos agentes locais de inovação, dos representantes de entidades, associações e instituições, do diretor de cultura e encaixamento da PEI, João Henrique de Souza, presidente do Olimpo Clube, Valnei Almeida, ex-presidente e diretor, Nismar Reis, representante da Conab, Gabriel Moraes Costa, presidente do Sinduscom, Efetímios Panaiotes, presidente do Sindicote, Benedito Torres, diretor de Relações Institucionais do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Uberlândia, Robson Xavier, presidente da CIUB Jovem, Rodrigo Braga, superintendente do Uberlândia Jovem, Fredson Dourado, CEO da Llandic, se representando o economista de inovação, Ana Paula Grabowski. O município de Uberlândia, em parceria com o SEBRAE, lança na data de hoje o projeto ALI, Agentes Locais de Inovação, que tem como objetivo difundir práticas envolvendo ações de inovação, junto a micro e pequenas empresas instaladas no município, a atuação dos agentes de inovação se dará por meio de uma orientação proativa, personalizada e gratuita, oferecida ao empresário interessado. Tudo isso acompanhado e supervisionado por um consultor sênior. Esse modelo de gestão, que presta pela implementação de práticas inovadoras, para com que o empreendedor possa se aperfeiçoar e melhorar a produtividade das empresas, a fim de ampliar seus resultados e melhor atender o seu cliente. Neste momento, teremos a assinatura do convênio, em parceria com o SEBRAE Minas, para a implantação do Projeto ALI, Agentes Locais de Inovação em Uberlândia. Assinam o documento. O prefeito Adel Leão. Obrigado. O diretor técnico do SEBRAE Minas, João Cruz. O diretor técnico do SEBRAE Minas, João Cruz. O vereador Mariano. O vereador Mariano. E o vereador Doca Lastroiano. Opa, é eu. Tchau. 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 Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente o nosso prefeito Del Leão, de momento que eu cumprimento todos os presentes, e agradeço a presença de cada um de vocês, em especial os ALES e todos aqueles que representam não só o setor produtivo da nossa cidade, mas todo o ecossistema da dação liberdade. Eu cumprimento o nosso presidente da Câmara, vereador Baiano, porque sem a Câmara Municipal, esse projeto não teria sido possível. Esse projeto foi aprovado, e daí nós tivemos, então, a oportunidade de prosseguimento nessa grande parceria inédita que está sendo feita no Brasil, em Minas Gerais, e aqui na cidade do Rio Grande, com o SEBRAE. Um momento que eu cumprimento e destaco o nosso diretor João Cruz, o gerente William, e um destaque especial ao Fabiano, não só pelo trabalho à frente da equipe do SEBRAE, mas também pela atuação em práticas inovadoras, sempre olhando para a micro, e que a empresa é gerada. Então, aqui, de forma muito objetiva, nós vamos contextualizar e conceituar o que é o projeto ALE, para que, além de não ter dúvidas, a gente possa fazer desse, um grande projeto, que, não sendo o primeiro, abra as portas para muitos outros que venha a fortalecer cada vez mais o ambiente de negócio da nossa cidade. Então, eu peço de presença a todos, nós vamos projetar algumas imagens. o significado do ALE, agente local de inovação. O que é o projeto ALE? Não pode ter dúvida, é uma consultoria gratuita, que é baseada em práticas inovadoras, que vai aprimorar o processo de gestão das micro e pequenas empresas. E o que ele busca? O que ele visa? Resultados concretos e positivos para aquelas empresas que desejam participar. Então, o projeto ALE, ele é um programa, um projeto, um conjunto de ações, que vai entrar dentro das empresas, identificar a natureza do empreendimento, trabalhar em sintonia com o empreendedor e os seus funcionários, no sentido de identificar a maturidade profissional, e aí, de acordo com o apetite profissional desse grupo empresarial, apresentar boas práticas que possam aumentar o seu futuramento, melhorar os seus processos e, consequentemente, fortalecer o seu negócio. Quem são os ALE e qual o seu papel? Os agentes locais, eles são bolsistas do CNPq. Essa é a fonte de renda que vem patrocinar a contratação dos agentes locais. Eles foram contratados pelo SEBRAE, capacitados pelo SEBRAE, no sentido de facilitar todo o andamento desse processo, desse projeto que a gente está se referindo. Portanto, ele vai aplicar ferramentas e implementar ações que vão visar sempre os resultados positivos e concretos que nós já citamos. quem é o consultor SEMI e qual o seu papel? Qual que é a diferença entre o ALE e o consultor SEMI? O consultor SEMI, ele vai ser um profissional que está sendo contratado e o porquê que ele está sendo contratado. Porque essa é a contrapartida da Prefeitura nessa parceria. Como o convênio está sendo assinado hoje, nós faremos a transferência do recurso para finalizar o processo de contratação. E esse consultor SEMI, que também será selecionado e contratado pelo SEBRAE, ele vai monitorar o trabalho dos agentes. Ou seja, ele vai coletar as informações de campo e, em cima da sua experiência, que é pré-requisito para a sua contratação, orientar os trabalhos para alcançar os melhores resultados. Quem pode participar do projeto? Micro e Pequenas Empresas de Verdade. E aqui, uma determinação do Prefeito Ordeão Leão. Nós temos que inserir os distritos. Por quê? Porque nós temos que fomentar a economia local em um olhar 360 graus. Então, todas as empresas micro e pequenas da nossa cidade, inclusive os distritos, podem participar. Com algumas regras básicas. O faturamento tem que ser de até 4,8 milhões de reais anual. Tem que estar disposto, motivado e preparado para entender que essa é uma ajuda e um auxílio, mas a responsabilidade continua sendo do empreendedor no sentido de criar uma nova solução para o seu produto ou para o seu serviço. Em qual segmento? Segmento econômico como um todo. Na indústria, no comércio ou no serviço. Quantas empresas serão beneficiadas ao ar? Ao todo serão 360 empresas. O projeto será dividido em dois ciclos. Cada ciclo terá aproximadamente oito meses. Por que aproximadamente? A divisão exata é de sete meses e meio. Só que como o projeto está começando ainda em outubro, amanhã e não em novembro, nós vamos ter um ajuste no primeiro ciclo, então a gente coloca que é um prazo máximo de oito meses, atendendo então por ciclo metade de 180 empresas. A duração do projeto como um todo será de 15 meses, começando amanhã e terminando em dezembro de 2020, ou seja, no final do ano que vem. Os agentes irão duas vezes por mês em cada empresa, e essa consultoria será presencial nessas visitas, mas ela vai contar com um trabalho de casa, ou seja, um trabalho à distância. E daí a importância da motivação e do compromisso com aquelas empresas que aceitarem participar do projeto. Como fazer a inscrição? As inscrições serão presenciais, ou seja, a empresa é interessada, ela vai se dirigir até o SEBRAE, na jornalista 26 e 27, com esse telefone de contato, caso tenha alguma dúvida, e vai manifestar o interesse em participar do projeto. Tem que ser um representante da empresa, naquele momento da procura ao SEBRAE, será passada todas as informações, informações essas que estarão contidas em um chamamento público. Esse chamamento público, aguardando a ordem cronológica desse momento de agora, que nós estamos vivenciando, será divulgado também no site do SEBRAE, replicado e compartilhado nos sites oficiais da Prefeitura e no Diário Oficial do Município. Para que isso? Para a gente reforçar ainda mais o princípio da economia e da transparência. Até porque, além do objetivo esperado, nós temos responsabilidade da aplicação do recurso público. Desculpa, será até o dia 7 de novembro de 2019. Então, de 31 do 10 da manhã até o dia 7 de novembro. Como será feita a seleção? A seleção das empresas será feita pelo SEBRAE e no ato da inscrição será aplicado um radar da inovação. O que é isso? É um questionário que tem critérios específicos que vai medir a maturidade do negócio da empresa que quer participar do projeto. É importantíssimo ressaltar que esse radar, ele leva em consideração aspectos como a cultura da inovação existente dentro do empreendimento, as oportunidades que o empreendedor espera alcançar, qual é o nível dos seus processos internos. Por que a gente está destacando isso aqui? Eu peço desculpa que a letra ficou pequena, mas é porque esses dois pontos são fundamentais nesse processo de seleção. A classificação será por ordem de chegada. Então, ou seja, a partir de amanhã, as 360 empresas que chegar primeiro e que atenderem o requisito desse radar tendo uma nota mínima de 2,5 pontos, estará naturalmente, automaticamente classificada para participar desse projeto. Apresentaram 400 empresas e todas elas tiveram uma nota mínima. Ainda assim, haverá um cadastro de reserva. Por quê? Porque no processo de inscrição até o dia 7, ou até começar o segundo ciclo, o ciclo é uma empresa, por uma razão ou outra, desista. Então, será convocado aquelas que ficaram pelo critério para chegar e serão chamadas a esse cadastro de reserva. E, importantíssimo, a ideia aqui é que não se passasse a zero. Então, o resultado é o momento da inscrição. Então, a partir de amanhã, procurou o SEBRAE, atendeu e entendeu, inscrito está que o projeto começa. Quais os benefícios do projeto para a cidade? Aqui é muito mais do que o projeto em si. Aqui é um segmento, uma mentalidade, um conceito, do INVISTA, que é lançado pela Prefeitura no sentido da Câmara, no sentido de promover cada vez mais o desenvolvimento gerando emprego e renda. Então, ou seja, o ALLE vem nessa sintonia, em consonância, proporcionando o crescimento e o fortalecimento dessas empresas. Então, ou seja, é uma ação concreta, prática, que alia a teoria, o conceito, mas ao resultado para as micro e pequenas empresas da cidade. Qual que é o custo? Qual que é o investimento das empresas? Zero. Não haverá custo com as empresas participantes. O projeto do ALLE é gratuito. Então, isso não pode ter dúvida. Apoio para as entidades classistas, sindicatos e associações que estão aqui no sentido de divulgar isso e até nos informar caso alguém esteja cobrando para realizar esse projeto. Ele é totalmente gratuito. Qual o investimento da Prefeitura e do SEBRAE, ainda dentro do princípio da transparência? A Prefeitura vai investir um total de R$ 113 mil e o SEBRAE um total de R$ 700 mil. Por que essa diferença? Aqui, só para esclarecer o projeto aprovado na Câmara, ele foi de R$ 153 mil. Só que nós fizemos um ajuste na planilha e conseguimos reduzir ainda mais esse custo. E o SEBRAE, como ele tem uma responsabilidade maior e naturalmente um custo maior, ele aportou um recurso maior. Então, ficou um total de mais de R$ 800 mil que estão sendo investidos até o final do ano que vem. Facilidades para os empreendedores. Tudo isso que nós estamos falando, ele vem dentro dessa visão 360 do investimento, do desenvolvimento econômico da nossa cidade, pautado pela inovação no sentido de ajudar os empreendedores. E aqui, uma frase que ela é dita pelo nosso prefeito, e a nossa equipe tem trabalhado muito nesse sentido, que é desburocratizar e simplificar todos os processos, de forma que o cidadão, seja ele empreendedor ou não, tenha que vir menos na prefeitura e dedicar o seu tempo para a sua qualidade de vida ou o investimento no seu negócio. Com isso, vários serviços online estão sendo disponibilizados no trabalho árduo da Prodaúbe e todas as pastas no sentido de fortalecer cada vez mais o ambiente de negócio. Tudo isso, então, foi criado pensando em agilizar e facilitar a vida do cidadão. E fechando as nossas palavras, prefeito, te agradecer e te parabenizar. Ao mesmo tempo que o senhor, liderando a nossa equipe, trata da infraestrutura logística do Estado do Triângulo de Uberlândia. Ao mesmo tempo que o senhor investe em mobilidade, transporte público, saneamento básico, que está num processo de reconstrução na nossa cidade, mais uma demonstração é dada nesse olhar de 360 grados. Fortalecendo cada vez mais o ambiente de negócio e agora, dando um passo a mais no fortalecimento e no crescimento das micro e pequenas empresas da nossa cidade. Feliz suporte conosco e vamos em frente. Aplausos 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 São de altíssimo padrão O Sebrae fez o processo seletivo Ford e a gente tem aqui Pessoas de pós-graduação, mestrado E com experiência no exterior Eu queria que vocês levantassem só para as pessoas Saberem quem são vocês Eles que vão tratar Eles que vão fazer a diferença Para as empresas nossas Que eles vão levar as ferramentas Vão fazer as mentorias Mas assim como isso O melhor aluno Assim como uma empresa Se você quiser ter sucesso como empresário É o empresário que realmente tem que colocar em prática Tudo aquilo que os agentes estão trazendo Como ferramentas de desenvolvimento Não é como são eles Que vão fazer a transformação para a empresa E sim eles trazerem as soluções As estratégias para que isso aconteça E por último Eu queria só para encerrar minhas palavras aqui Dizer que esse também é um símbolo muito importante Para o nosso Uber Rango É o sistema de inovação do Rio Grande Porque é mais uma ação A gente tem vários representantes aqui do ecossistema Mais uma ação de transformação e incentivo de impulsionamento Para a inovação nas empresas da cidade Eu acho que quase ninguém aqui sabe de vocês Mas está rolando aí pela Associação Brasileira de Startups Um julgamento dos melhores ecossistemas do Brasil A gente está na sete final e o Uberlândia já está Entre os dez ecossistemas mais importantes do Brasil Então agradeço a presença de todos e vamos para a frente Teremos agora a palavra do diretor técnico do Sebrae Minas João Cruz Senhoras e senhores, boa tarde Prefeito Adel, alegria estar aqui em Fernando De novo, eu acho que esse ano, já como diretor do Sebrae É a terceira vez Já estamos aqui na Gustavo Na FEMEC Depois do Internet Conhecemos um pouco do ecossistema de inovação Estivemos lá no REN Fui muito entusiasmado por vir aqui E é muito bom voltar nessa cidade Que realmente é a locomotiva do Triângulo Mineiro Que puxa o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais E feliz de ver esse lançamento do dia de hoje Com tanta presença importante Porque reflete muito a parceria que nós temos com a Prefeitura Então, prefeito, muito obrigado Queria cumprimentar o seu secretário Rafael Bebe-se Se eu não cumprimentar todos os demais secretários Acho que o Fabiano falou Você falou que o programa há de lado de qualquer um do Sebrae Então, está contratado Está contratado o Estado inteiro Acho que foi muito claro para todo mundo Ficou dúvida para ninguém E obrigado pela dedicação Pela equipe envolvida Muito bom o Sebrae estar Um tempo passeio tomou com vocês Agradecer o vereador Guayano Presidente da Câmara Em nome dele, todos os vereadores Como já foi dito Mas é importante acontecer Sem a Câmara não teria sido possível A realização dessa parceria Então, Guayano falou que ia assinar como testemunha Mas era para não ter dor de cabeça Pode ficar seguro aqui Tranquilo Eu queria cumprimentar em nome das entidades empresariais Com o Pedro Espina da FIEM Parceiro do Sebrae de Longa Daft E meu particular amigo, Gustavo Calassi Presidente do Sindicato Rural Aliás, o Sindicato Rural do Bernardo É sempre formando líderes do nosso Estado E o Gustavo, eu acredito que ele tem um caminho para ele Assim como o nosso Adel passou pelo Sindicato Foi Secretário Estadual da Agricultura Segui seus passos, viu Adel Fiz aí lá nas suas pegadas As pessoas da Secretaria tem um orgulho enorme De ter trabalhado com o senhor E um carinho Me falaram isso No período em que eu fui Secretário de Agricultura do Estado Então, é importante enaltecer e reconhecer Bom, as palavras serão breves Eu quero muito agradecer na verdade aqui Do Sebrae, aqui da Regional Triângulo Liberada pelo William, a Fabiana e a Fabiana E os demais aqui presentes Para nós do Sebrae, a gente entende que Esse tipo de trabalho com a Prefeitura Municipal Com o Poder Público Municipal Ele é extraordinário Todo mundo sabe que o Sebrae tem um papel importante Para cuidar dos pequenos negócios Para a micro e pequena empresa, para os empresários Mas o Sebrae hoje já entende Que o micro e pequeno negócio Que os pequenos negócios Só vão para a frente se o ambiente não for hostil Então, o Poder Público Municipal Ele é fundamental em facilitar o ambiente de negócio Então, cada vez que nós estamos mais perto dos municípios Aproveito aqui já para convidados Inclusive o senhor, prefeito Odel Que foi premiado como Prefeito Empreendedor É uma distinção que o Sebrae faz Ele vai ser da categoria estadual e nacional Contidados, ou seja, para o primeiro fórum Que nós vamos ter de desenvolvimento de territórios e lideranças A ser realizado em Belo Horizonte dos dias 3, 4 e 5 de dezembro Chamado Delta Fórum Um fórum para tratar desenvolvimento econômico Juntamente com os municípios A presença dos agentes de desenvolvimento Que é realmente o Sebrae Marcando o espaço como uma grande agência de desenvolvimento Que é parceiro do Poder Público Seja Federal ou Estadual E sobretudo o Municipal do Desenvolvimento Econômico Resumidamente um pouco sobre o programa ALI Todo mundo tem visto que o Brasil tem pressa Tem urgência de sair da situação que nos encontramos Então tem sido cobrado do Sebrae Inclusive pelo Governo Federal Uma agenda mais forte na área da competitividade e da produtividade Competitividade porque a nossa mão de obra Relativamente comparada pelo mundo produz pouco Isso só tem um jeito de melhorar nossa produtividade É a injeção de inovação na veia E a inovação, que é o foco do programa ALI Ela vai trazer também a produtividade E nos colocar realmente num panorama melhor do que nós estamos Então esse programa foi um programa concebido nesse propósito Eu queria cumprimentar os agentes selecionados, os novos E achar pra eles um recado muito importante Embora eles não sejam funcionários concursados do Sebrae Mas vocês são o Sebrae de agora em diante Então essa responsabilidade que vocês estão assumindo conosco Com a sociedade uberlandense E com todos aqui presentes Ela reflete um pouco da importância do trabalho que vocês vão ter que fazer A partir de amanhã, quando vocês baterem na porta da empresa Vocês são do Sebrae aqui na cidade Então façam bom uso dos conhecimentos acadêmicos Que trouxeram da capacitação que tiveram com o Sebrae E deve sempre que nós, do Sebrae como um todo Estamos à sua disposição A disposição de cada um de vocês Para que esse trabalho seja bem cumprido E que atenda aos objetivos A gente espera que essas 360 empresas beneficiadas da cidade Elas possam realmente desenvolver Que gerar mais renda, mais receita, mais emprego E que possa ser o começo de uma parceria mais longa Então, viva o programa ALI Viva o Berlândia Muito obrigado Obrigada Para fazer uso da palavra Convidamos o presidente da Câmara Municipal Vereador Baiano Obrigado 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 Boa tarde, senhoras e senhores Vejo aqui com muita satisfação Além da discussão de tecnologia Vejo agora essa nova ferramenta Lá dos agentes locais Então, a gente ficou feliz Vai dar uma praia de tecnologia Vejo até aqui, eu tenho orgulhoso O nosso presente modelo Tanto que tem implementado Tanto que tem buscado Tantas ferramentas Tantos aplicativos E tantas falas Um dicionário totalmente diferente, né Fred? Então, nós que trabalhamos mais Com o Iguajá mais junto com a população do Berlândia Mas estamos aprendendo Estamos buscando E a Câmara Municipal Não ficou fora Tanto que nós aprovamos Uma comissão permanente De inovação E tecnologia Um bom óleo Bem conduzido Então, a Câmara Municipal Também Quando foi convocada Na discussão Da parceria Tanto respeitando o SEBRAE A gente fica muito orgulhoso Que o SEBRAE Tendo estar aqui presente Camus, você pode Todas as vezes que for necessário Porque todas as vezes você está vindo aqui Sempre trazendo Parcerias E coisas boas Para a cidade Para a cidade grande Então, eu agradeço A todos os vereadores Vereador Vereador Foram todos de interesse Da cidade grande Então, o que tem a discussão? Então, a discussão O projeto é do prefeito Não é da cidade grande O projeto é da cidade grande Por isso, nós temos números Temos aí Áreas positivas O Rio Grande Vem se destacando Sim Cidade boa Investida Cidade que sai Do SEBRAE Passa para 40 50 lugares E significa A tecnologia Que é uma Uma ponta de lança E mais ainda O sol mudando o assunto Mas tem na vida Que é o saneamento Quase Hoje nós vimos Quase matéria Na folha Nós temos Quase metade da população Que não tem acesso A água E nem saneamento Então, o Erlândia Torna a sua cidade Mais de ponta Do investimento Porque aposta No saneamento E na água Porque nós somos A terceira cidade Do país Então, eu vejo aí Que uma coisa Puxa a outra E principalmente Essas ações positivas Parabéns, prefeito Pode contar conosco E os nossos agentes Boa sorte Eu tenho certeza Que os bicos Pequenos vereadores Estão guardados Boa tarde Obrigado Com a palavra O prefeito de Uberlândia Odelo Leão Boa tarde a todos Eu pedi licença Para você Para mim Que agora Para o protocolo Um pouquinho Chama aqui O Tomás E o público Que eles querem fazer um convite Pessoal boa tarde É mais uma vez para nós da Federação Um prazer estarmos de volta ao Uberlândia O Uberlândia E por uma ocasião muito especial É a gente faz aqui na sexta-feira No dia 1º às 21h30 No Sabiazinho Com a iluminação de LED A Supercopa de vôlei É a abertura da temporada nacional A gente vai receber o jogo entre o Betinho Praia Clube E o Itambé Minas Então a gente queria mais uma vez convidar O Uberlândia sempre deu exemplo Sempre lotou a Arena Sabiazinho Então a gente convida a todos vocês Que estejam presentes Que torçam pelo Praia Indiscutivelmente Então tá bom Obrigado prefeito mais uma vez O apoio Sem o seu apoio Nada seria possível Para a gente realizar Com tanta competência Esses eventos daqui Então obrigado pessoal O grupo também Muito obrigado mais uma vez Eu quero agradecer João A gente fala muito aqui De Sebrae De negócios E como o Uberlândia Hoje É um grande bolo De negócios do esporte Eu sou o presidente do Praia Clube Estamos sempre trazendo aí Imensos eventos esportivos E como isso movimenta uma cidade É o novo ramo Da indústria econômica Que é o esporte O negócio esportivo Realmente as competições estão trazendo Esse evento da Supercopa Que vai ter aqui na sexta-feira Um grande empreendimento do prefeito Odelmo Um grande esforço Trazer essa competição pra cá Que vai movimentar toda a cidade Toda a região Já temos também em fevereiro Da que vem a campeonato sul-americano De voleibol Então o Uberlândia realmente É uma sede Não só do vôlei Mas do esporte em geral E eu vou ficar quieto aqui Da última vez Ele me chamou a atenção Porque eu falei muito mais do que eu deveria Então E Nós temos grandes Grandes surpresas aí Pelos próximos dias aí Que o prefeito do país vai anunciar Realmente o esporte em geral Vai crescer muito Com as grandes iniciativas Que o poder público municipal Está proporcionando a cidade Não só o bravo clube Mas a muitas entidades esportivas A OTC E nosso muito obrigado E realmente casa O esporte com negócios Dentro do que o celular propõe A ativação econômica de uma cidade É impressionante o volume financeiro Que isso traz pro município Que foca no esporte De base de rendimento Prefeito, muito obrigado Para a conquista De dar essa Supercopa Para que nós possamos Aqui em Uberlândia Assistir um grande jogo E torcer, claro Para o Brian Gentil Nosso caro chefe do esporte No momento Em Uberlândia Obrigado Obrigado Seus dois estão dando certo Eu queria cumprimentar o presidente A federação de Uberlândia E dizer que pelo valor de vocês Que as coisas acontecem Quero aproveitar esse momento também Cumprimentar o presidente Olímpico como que está aqui, o Balneide Almeida, visitando a cidade de Uberlândia. E hoje, também, o diretor Nismar Reis, agradecer a presidente de vocês e ele conta com a gente. Meu caro presidente de Baiana, mais uma vez, a Câmara dá sua contribuição para o desenvolvimento da cidade de Uberlândia. Então, eu quero agradecer o seu nome, o nosso primeiro vice-presidente Dilma Rézende, Isaac Cruz, Márcio Nobre, Toca Mastroiano, Rode Borg, Ceará, Ronald Walzer e Roger Dantas. Se sintam também participados desse momento aqui. E, rapidamente, eu quero pedir, desculpa, João, nós estávamos iniciando, eu estava falando no telefone. que a minha esposa saiu daqui e foi na casa de um vereador, levá-lo para o Hospital Santa Genova, ela para interná-lo, pela injustiça que cometeram com ele na última sexta-feira. Isso é um absurdo. Meu repúdio sobre isso. Meu caro secretário Rafael Lérez, João Cruz, nosso William, nosso regional, Fabiano e a Fabiana. Quem é a Fabiana? Quero cumprimentá-lo pelo trabalho que o Cebrae desenvolve. Quero dizer para vocês que fui deputado de cinco mandatos. Lá na minha bancada tinha um deputado do Pará, chamava Gerson Pérez, um dos maiores defensores do Sistema S. Quantas vezes nós tivemos que colocar, eu como líder de bancada, a nossa bancada para definir o Sistema S brasileiro. Porque nós sabemos do valor e do reconhecimento que o Sistema S oferece a esse Brasil, principalmente aos mil e pequenos empreendedores. Portanto, João, te recebo aqui com muita alegria. E vi ali, os nossos, nossos consultores contratados, se postaram de pé, todos jovens. Às vezes vocês olham para mim, eu quero cumprimentar vocês. Sabe por quê? Porque eu não sou muito jovem, não, eu me considero jovem. Sabe qual é o motivo? Porque eu procuro me renovar a cada momento da minha vida. Porque eu vejo hoje muito jovem, e já velho. E vocês são jovens, jovens, empreendedores. Parabéns para vocês. Agradeço a sua presença. Pedro Espina, Gustavo Galassi, Marco Antônio Guerreiro, Frederico Brutente da CIUB, Luiz Fernando de Almeida da Cintur, Carlos Eduardo do CDL, nosso diretor financeiro de Cintur com o Carlos França, diretor executivo da MIPA, Ulício Pera, olha isso. Quanto tempo você sumiu, e cadê o Ulício? Eu sabia muito. Você sumiu, rapaz. Sem tempo. É? Sem tempo, trabalhei tudo. A Câmara está chegando aí. Eu estou sabendo, né? Terça-feira estão aqui. Eu quero, para o nosso atendentor da Conata, esse jovem, Gabriel Moraes Costa, que de 2015 até hoje, sim, recebeu um grão nos 230 mil toneladas que tem o armazém da Conata, que voltou a reabrir e começou já de novo a movimentar a cidade industrial. Parabéns, viu, Gabriel? Acorda sempre comigo. Nosso paraótes. E cumprimentar também o Eduardo da Mata, que está aqui, que viajou com a delegação da DESG em Brasília, fazendo momentos de estudos nas Forças Armadas em Brasília, na semana passada. Parabéns pelo pessoal da DESG. Próximo. Parabéns. Conte muito aqui. Enquanto eu aqui estiver, contem a minha parceria sincera. Eu posso ser um homem muito determinado. Como o Flaviano falou, pode, pode, não pode, não pode. É assim que nós estamos reconstruindo a nossa cidade a cada momento, a cada passo, em cada setor da cidade. Mas com fé em Deus, com determinação, nós estamos colocando o Berlândia aonde ele nunca deveria ter saído. Então, portanto, gente, boa tarde a vocês. Parabéns. Eu convido o Buto, o nosso presidente da federação, e os dois presidentes, para que tenham passadinho no meu cabineiro, que eu chamei a usar nada lá. Então, parabéns a vocês, jovens, continuem firmes, continuem avançando. O caminho é este, o caminho que o Brasil precisa e deseja. esqueçam aquelas pessoas que só querem terem rei. Esqueçam aquelas pessoas que só têm um pensamento negativo. Esqueçam isso, porque vocês estão acima disso. Parabéns. Aplausos.